Lugar de alemão na Alemanha, porra! Isso aqui é 2SCV pra caralho! Eita! No baile da selva Tu corre lá pra selva O urso te atravessa Tu corre lá pra selva O abelha te atravessa Tu pula no manguinho O corolla te pega Juntando a tropa toda Vamos vuder com a xereca Juntando a tropa toda Vamos vuder com a xereca Bauna, bauna bunda na xota Aguenta sua cadela Bauna bunda na xota Aguenta sua cadela Traz só as amiguinha Que eu vou correndo atrás dela Bauna bunda na xota Aguenta sua cadela Bauna bunda na xota Aguenta sua cadela Traz só as amiguinha Que eu vou correndo atrás dela Bauna bunda na xota Aguenta sua cadela Traz só as amiguinha Que eu vou correndo atrás dela A tropa do urso Tá jogando tudo dentro A tropa do urso Isso aqui é 2SCV pra caralho! Eita! A do Corolla tá jogando tudo dentro Mas a filha dela tá fudendo e nem tá vendo Mas a filha dela tá fudendo e nem tá vendo Baile da selva Baile da selva Tu corre lá pra selva, o urso te atravessa Tu corre lá pra selva, o abelha te atravessa Tu pula no manguinho, o Corolla te pega Juntando a tropa toda, vamo fuder tua xereca Juntando a tropa toda, vamo fuder tua xereca Isso aqui é dois SCV pra caralho! Peita! Pau na bunda na chota, aguenta sua cadela Traz só as amiguinha que eu vou correndo atrás dela Pau na bunda na chota, aguenta sua cadela Pau na bunda na chota, aguenta sua cadela Traz só as amiguinha que eu vou correndo atrás dela Pau na bunda na chota, aguenta sua cadela Traz só as amiguinha que eu vou correndo atrás dela A tropa do urso tá jogando tudo dentro A tropa do abelha tá jogando tudo dentro A tropa do corolla tá jogando tudo dentro Mas a filha dela tá fudendo e nem tá vendo Mas a filha dela tá fudendo e nem tá vendo Detecta-